Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre o assunto do momento Barbie. Bom, já perceberam que o mundo ficou rosa já faz uns dias, tudo isso por causa do lançamento do filme da Barbie, que vai ser agora em julho, certo? E aí gente, desde que começaram a falar desse filme, que o mundo ficou rosa. E aí pintou a grande tendência Barbie Cor, já ouviu falar? É isso, é você usar rosa, basicamente é isso, tá? A Matel tá trabalhando pesado aí no marketing, na divulgação do filme. Tem a Margot Robbie, que é a Barbie principal, que tá aparecendo aí nas divulgações com looks, que são releituras de looks da Barbie, das Barbies passadas, isso é muito legal. Olha só esse look aí, ó. Ela apareceu com esse vestido maravilhoso, rosa bebê, e que daí é uma releitura desse vestido da Barbie dos anos 60. E além de terem várias marcas aí, como Chanel, Versace, Prada, todo mundo envolvido aí nesse filme, eles também estão linkando muito os looks que a Margot tem usado, e os looks que vão aparecer no filme, com micro tendências atuais, porque eles não são bobos nem nada, né gente? Então, assim, por exemplo, esse look rosa tem uma tendência aí muito forte, que é a própria flor, que tá na Margot, aí na cintura dela, que é uma grande tendência, a gente vê em todos os desfiles, esse vestido metalizado da Versace, já é um rosa metalizado, que é uma grande tendência, que eu já falei lá nas minhas redes sociais, vocês vão ver muito metalizado em acessórios, em roupas, em tudo quanto é lugar, todas as cores. Aí esse lookzinho que ela tá aí de aeroporto, casaquinho Chanel, sapato bicolor, o sapato bicolor voltou com tudo. Enfim, gente, é uma grande tendência com micro tendências dentro dela. Mas falando em tendência, pra quem já me conhece aqui, aliás, deixa eu me apresentar, eu sou Lu Alves, eu sou consultora de moda e imagem, aqui no canal a gente fala sobre moda, sobre estilo de vida, sobre tendências, sobre maternidade, tudo trazendo pra nossa vida real, porque é isso que interessa. Então, se você tá chegando agora, se inscreve no canal, ativa as notificações, mas pra quem já me conhece, tanto daqui quanto das outras redes sociais, sabe o quanto eu falo das tendências no sentido de... Imagina se eu quiser andar com tudo o que acontece por aí, é tudo muito rápido, é uma velocidade incrível, e a gente tá num momento, assim, de ter uma moda consciente, consumir o que realmente a gente precisa, o que realmente a gente tem com a gente, tem a ver com a gente. Então, assim, essa coisa do rosa é muito legal. Eu, por exemplo, tenho rosa no meu guarda-roupa, olha, eu tenho esses looks, esse conjunto que eu desmembrei, três looks, aí também tem esse chemise, que eu uso na praia, que eu uso também em outros lugares, mas por quê, gente? Eu tenho, já falei várias vezes, o romântico na minha composição visual, então eu gosto de rosa. Por mais que eu compre uma peça rosa agora, depois que passar todo esse burburinho, eu vou continuar com rosa no meu guarda-roupa, porque tem a ver com a Luciana. Então, a mensagem principal aqui do vídeo é justamente essa. Tem a ver com você? Será que você precisa estar nessa tendência? Você sabe que mensagem que o rosa passa, o que quer dizer tudo isso? Porque, assim, no fundo, no fundo, a gente sabe que as tendências, tudo isso aparece, todo esse movimento é pra alavancar revendas, né, gente? É pra vender, é movimentar a economia mundial, e movimenta mesmo, porque daí todo mundo quer, todo mundo quer estar por dentro do que tá acontecendo. Então, mas isso é toda hora, vai e vem, vai e vem. Olha que interessante, a gente, na época aí que a gente tava preso dentro de casa, tava tudo muito morno, quando a gente começou a sair, veio o quê? Aquela dopamina, né? Neon, cores fortes, saturadas, alegres, porque a gente tava precisando disso. A moda e as tendências também tem a ver muito com a cultura e o momento que a gente tá vivendo, né? Elas seguem isso. E aí, depois que passou tudo isso, depois que já, nossa, não aguento mais neon, não aguento mais, veio o quê? O minimalismo, uma coisa mais tranquila, os neutros muito fortes, entendeu? E agora a gente tá com o quê? Com rosa, todos os tons de rosa, 50 tons de rosa. Então, provavelmente, o que que vai acontecer? Depois que passar todo esse borburinho, ó, vai sair o rosa e vai entrar uma outra coisa. Imagina se a gente tem que seguir tudo isso. É impossível, é impossível. Primeiro, por quê? Por conta desse consumo que a gente tem que ter mais consciência. E segundo, porque com certeza nem tudo vai ter a ver com a gente. Então, se conheça, saiba aí que mensagem que isso tudo passa, se tem a ver com você, se é a mensagem que você quer passar sobre você mesma, certo? Ai, Lu, eu adorei, eu quero, eu quero, eu quero muito. Então, vê se não tem um guarda-roupa, uma peça. Faz uma releitura, monta um look diferente com a peça que você já tem. Não precisa sair comprando. Voltando para o rosa, se você me fala... Lu, eu gosto de rosa também, eu quero saber mais sobre rosa. Como que eu coloco isso no meu dia a dia? Porque é isso que é importante, né? É você também trazer essa tendência para você, tipo, para o seu estilo. Por exemplo, falando do rosa, o que, que mensagem que ele passa? As cores passam mensagens, elas criam sensações na gente. E o rosa traz delicadeza, amorosidade, que mais? Confiabilidade, tranquilidade. O rosa é muito romântico, óbvio, né? Então, assim, é mais frufruzinho, aquela coisa mais calma. Você é assim? Tem a ver com você? Porque é isso que o rosa passa. Lu, não tem muito a ver comigo. Mas, mesmo assim, eu quero usar. Se a cor já passa toda essa mensagem, então a gente tem que ver como estamos usando essa cor. Por exemplo, se você vier com essa cor, esse tom de rosa, nesses vestidos, já é rosa, já tem tudo isso. E ainda você vem com vestido. Aí esse vestido ainda é rodado, cintura marcada, mangas bufantes, ainda tem babadinhos. Ou seja, todo esse shape, toda essa modelagem, ela só vai enfatizar tudo que o rosa já traz. Toda essa mensagem. Então, o que você vai passar é isso mesmo. Um visual mais até ingênuo, pureza, essa coisa tranquila, romântica, certo? Se é isso que você quer passar, super ok. Tá vendo como que é importante a gente saber o que que significa tudo, né? As cores, as tendências. Porque daí a gente tem opção de escolha. Não, isso é pra mim, isso não é pra mim. Mas, existem outras formas de você usar o rosa sem ser dessa forma. Um exemplo aqui, olha essas divas poderosas. Todas praticamente estão aí com o mesmo tom de rosa, né? J-Lo aí com uma alfaiataria mais sexy, um tomara que caia por baixo, essa calça maravilhosa. Aí tem a Lady Gaga, que já tem um estilo mais assim, criativo, mais arrojado. Ela vem com mais dramaticidade. Aí o que traz mais dramaticidade pra esse look dela é esse chapéu com essa flor. Aí a gente tem a maravilhosa e linda Alicia Keys, que é mais delicada, que é mais natural. Ela tem um estilo mais casual. Então, ela vem já com um macacão, que é uma peça um pouco mais casual. Porém, ela é uma artista e ela queria dar um up no look. Então, ela vem aí com um escarpão nude maravilhoso, que dá esse up no look dela. E Rihanna, né? Que é uma mistura de tudo isso. Ela é dramática, ela é sexy, ela aparece. Então, ela já vem aí com esse echarpe aí de plumas e etc. Ou seja, praticamente todas elas usando os mesmos tons de rosa. Porém, cada uma trouxe na sua composição visual o rosa pro seu estilo. Trouxe o rosa pro seu estilo. Então, assim, a que é mais casual vem com macacão. A que é mais sexy vem com tomara que caia. Entendeu? Isso que é importante. Aí é que tá o autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece e quanto mais a gente sabe a mensagem que a gente quer passar sobre nós mesmas pro mundo, fica mais fácil a gente escolher o que é pra gente. O que é bom ou o que é ruim pra gente. No início dessa coisa toda aí da Barbie, o rosa que a gente viu foi aquele rosa pink. Que é uma cor mais forte, mais saturada. Então, a mensagem desse pink já é mais força, mais alegria, mais criatividade, mais ousadia. É uma... tem mais energia na cor. Inclusive, Valentino veio com uma campanha muito forte aí com a Zendaya, que é uma garota dessa geração Z maravilhosa, um dos principais rostos aí do cinema. E aí era tudo pink, da cabeça aos pés, acessórios, maquiagem, roupas e etc. E nesse segundo momento, já perto aí do lançamento do filme, a gente tá vendo que o tom de rosa mudou, que daí já é justamente esse rosa mais calmo que eu acabei de mostrar pra vocês. Inclusive, a Versace fez um desfile maravilhoso esses dias atrás, que vieram looks maravilhosos com esse tom de rosa, que é esse tom de rosa bebê. Aí, olha só o que eu falei. Lembra? Se você vem com vestido, fluído, se você vem com babados e etc., enfatiza esse rosa. A Versace, como é uma marca mais arrojada, uma mulher mais forte, uma mulher mais sexy, ela veio com rosa só que em peças que não tem nada a ver, veio com peças mais fortes, mais estruturadas, entendeu? Calça de alfaiataria, conjunto de alfaiataria, aí tem uma micro tendência aqui, que o metalizado aparecendo de novo nesse tubinho, essa bota que chamam de cowboy, western, enfim, que é uma grande tendência também, que pelo jeito vai ficar. Então, percebe que é o mesmo rosa, só que em peças, em modelagens diferentes. Então, aqui já não tá aquela coisa mais ingênua, delicada. Então, percebe como tudo tem a ver com a postura e como você usa esse rosa? Então, continuando, ó, ainda com essas peças estruturadas, não precisa necessariamente ser apenas o conjunto lá de blazer e calça de alfaiataria. Olha esse conjuntinho mais pro verão de bermuda de alfaiataria, com esse casaquinho maravilhoso. Esse segundo conjunto tá maravilhoso. Esse terceiro, já com colete, que é uma outra tendência que veio e pelo jeito vai ficar. Aqui a gente tem uma saia plissada com blazer e que daí tá num tecido um pouco metalizado, parece um cetim, então já tem duas tendências aqui no meio. Eu acho demais usar tudo rosa. Eu acho lindo, tá, gente? Um look todo rosa eu usaria fácil, porque tem a ver comigo. Monocromático, alonga, bonito e elegante. Porém, existem outras formas de se usar, né? Ó, por exemplo, pode ser uma peça em rosa com uma camisa. A camisa também é uma outra conotação, não é um vestidinho. Por mais que ela tenha babado, uma manga bufante, etc., é uma camisa, né? Tem linhas mais estruturadas, mais retas, é uma peça mais estruturada. Olha que bonito, não fica tão frufru. Ou ainda, com jeans. O jeans, ó, a gente tem que saber ler as peças, qual o estilo do que a gente tá usando, das peças que a gente tá usando. O jeans, qual que é uma mensagem? Não tem nada mais informal, né, mais casual do que o jeans. Então, você misturando jeans com esse tom de rosa, bebê, claro que passa uma jovialidade, uma alegria, uma coisa mais casual, porque os dois têm isso, né? Um outro jeito de você usar o rosa, gente, lembra o que eu falei da monocromia? A monocromia ali, primeiro, eu falei tudo num tom só, os conjuntos. Mas um outro jeito é você brincar com os tons de rosa. Tudo rosa. Aí tem um rosa chiclete, aí tem um rosa bebê, tem um rosa antigo. E fica uma brincadeira muito, muito, muito interessante. Inclusive, com esses toques de branco, pra dar esse toque de luz no look. Fica muito interessante. Mas, se for demais, temos o rosa com branco. O rosa com branco cai também naquela coisa da delicadeza, né, do romantismo. Mas é interessante. Esse primeiro look, por exemplo, ó, tá bem ousado. Tem uma super sobreposição. Ela tem um toque de azul ali, que inclusive eu também, ó, tô com azul e rosa, né? Então, dá essa brincadeira. O segundo, ela já tá de rosa e branco, mas é uma camiseta nada básica. Então, não fica aquela coisa muito bobinha, né? Fica uma coisa estilosa. O terceiro já é com uma alfaiataria, um lenço. Então, a gente já percebe que já é um look mais bem pensado, mais estruturado. E o quarto, aí é uma coisa dia a dia, romântica, e que inclusive, olha os detalhes. O detalhe da sapatilha, que é uma tendência forte. A sapatilha dá ênfase pra todo esse romantismo e essa delicadeza do rosa. Então, isso aqui, esse look, é proposital. Ela queria passar isso mesmo. Muita gente tem aquela dificuldade. Ai, Lu, eu não sei combinar cores. O rosa, então, é muito difícil pra mim. Então, assim, é aquilo. Ou com jeans, ou com outros tons de rosa, ou com branco. Porém, tem os neutros. Lembra o que eu falo? Por isso a importância dos básicos, dos essenciais, dos neutros. Porque quem não tem peças neutras no guarda-roupa, tem muita dificuldade de compor look. Especialmente com rosa. Então, olha essa combinação aí. Neutros, primeiro vamos falar do cinza. Olha que maravilhoso. O rosa, com cinza, com preto. Fica tranquilo. Dá uma quebrada nesse rosa. Fica uma coisa moderna, certo? E percebam que em todos os looks, justamente pra tirar essa característica romântica e frufruzinha, elas vêm com peças de alfaiataria. Em todos os looks tem a peça de alfaiataria. Até nesse último, que é uma saia rosa com laço, sapatilha com laço, o fato de ser uma saia reta, de shape reto e com esse casaco de alfaiataria, tira todo esse romantismo, esse frufruzinho e deixa um look bem elegante e interessante. Ó, o segundo neutro são, é combinar o rosa com tons de bege. Olha que bonito, um caramelo, caqui. É muito bonito. Então, enquanto o cinza passa essa coisa mais forte, essa coisa mais moderna, os tons de bege já traz uma coisa um pouco mais delicada e mais elegante. Outra opção, gente, ó, aqui também não deixa de ser uma monocromia, porque o bordô tem um fundo rosa. Então, eu até fiz aqui nas minhas redes sociais, essa combinação, quem quiser dar uma olhada lá nas outras redes, na rede vizinha, tá, gente? Dessa minha saia plissada com a camiseta rosa e olha os outros, que maravilhoso. Um look elegante, aqui com esse casaco maravilhoso, aqui é uma sobreposição, uma coisa mais romântica de bota, ali uma coisa mais clássica com escarpão. Mas, Lu, mesmo assim, eu sinto necessidade de estar antenada. Então, opção não falta, é só você trazer isso pra você. Uma sugestão também, ó, esse tom de rosa, que é um tom de rosa ainda mais opaco, mais calmo e ele é mais quente. Então, a gente chama de rosa antigo. Meus gatos estão brincando aqui, tá? E aí, olha como ele é bem mais fácil de compor, por exemplo, com preto e com branco. Gente, não tem erro. Se mesmo assim você não tiver nada no guarda-roupa, se você não quiser gastar, que eu acho ótimo, e que você fala assim, Ah, Lu, mas eu queria usar... Gente, olha aqui, ó, usando as unhas. Olha essa referência. Unha rosa, maquiagem rosa. Nos acessórios, você pode dar um toque de cor nos looks, no seu look, especialmente se ele for mais neutro, com o rosa. Então, nos calçados, nas bolsas. Gente, eu acho que é isso que vale. Muita gente tá torcendo o nariz, muita gente tá falando, Ai, é muito rosa, que bobeira. Mas a gente, eu penso da seguinte forma, a gente também é bombardeado também por tantas coisas ruins, por tantas notícias cristas, tanta coisa chata no mundo, que essa brincadeira do rosa, o rosa traz isso, tá sendo gostoso também. E não tem nada, não tem problema nenhum você querer entrar na brincadeira, você sim ter uma peça rosa. Vai sim assistir seu filme da Barbie com o seu look rosa que você preparou. Se acha linda. O importante é você querer, é você se sentir bem, você se sentir bonita e fazer pra você e por você. Se for assim, tá valendo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, me manda, me sigam nas outras redes sociais e não esqueçam de ativar as notificações, tá bom? Manda um look aí, feitinho por vocês, que eu vou adorar comentar.